Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, espero aí fazer mais um vídeo bacana pra vocês. Hoje vou mostrar pra vocês como oxidar camos, tá? Ou qualquer peça de metal que é interessante. Então fiquem até o final. Pessoal, como prometido, a gente vai fazer vários vídeos de customizações, como a gente faz essas customizações, tá? O que você vai precisar? Vinagre, pode ser qualquer tipo, tá? Bombril, lixa, algodão. Se você não tem algodão, pode ser um paninho também. E a oxidação a frio, tá pessoal? Se vocês vão precisar da oxidação a frio também, você vai encontrar no Mercado Livre ou aí na sua cidade, depende de onde você mora, tá? Então é oxidação pra metal. E aqui tá o cano. Esse aqui é um cano 5.5. Tá todo oxidado. Oxidação é ferrugem, tá pessoal? Lembrando, só que isso aqui é uma ferrugem má. Então nós vamos transformar ela numa ferrugem boa, tá bom? Então cheguei pertinho que a gente vai mostrar como a gente faz essa oxidação a frio. Bom pessoal, esse aqui é um cano que a gente vai fazer oxidação a frio. Vocês podem ver que ele está bem enferrujado, tá vendo? Bem enferrujado. Geralmente quando você leva o cano pro torneiro fazer a usinagem, ele vai fazer esse rebaixo, vai fazer essa rosca aqui na ponta do cano. E geralmente vai rebaixar aqui no caso que eu uso vários canos da mesma arma. Então todos tem o mesmo diâmetro. Todos esses canos aqui tem o mesmo diâmetro pra ficar fácil a troca. E ficou enferrujado aqui. Deixei enferrujar bem só pra vocês verem. Olha só como tá bem enferrujado. Então a gente vai tirar essa ferrugem e a gente vai fazer oxidação frio, tá bom? Eu uso vinagre. Todo mundo tem vinagre. Pega da sua esposa aí que vai resolver o seu problema. Vinagre é bom até pra limpar o cano internamente, tá pessoal? Passa o vinagre aqui pra dar uma molhecida nessa ferrugem. Ó. O vinagre ele é corrosivo. Onde vai? Olha como que sai a sujeira aqui. Eu tenho uma morcinha aqui. Pra mim fica bem mais fácil. Aperta. Você vai usar lixa. Lixa fina mesmo, tá? Ó. São esses movimentos que você vai fazer pra qualquer peça redonda, tá? Esse é o movimento pra peças redondas. Olha só passando o vinagre aqui pra vocês verem, ó. Pessoal, eu gosto de usar a lixa 1200 grão, ok? Olha só, já começou a ficar mais bonito, né? Pessoal, ainda tá bastante sujo aqui. Mas o grosso eu já tirei, ok? Agora vamos fazer um novo polimento. Lixa nova. Agora nós vamos fazer realmente o polimento, ok? Pessoal, o seguinte. Quando o torneiro é seu amigo, quando ele gosta de você, ele já faz esse polimento no torno. Ele coloca isso aqui pra girar e segura a lixa no torno e fica perfeito o polimento. Geralmente, os caras não faz isso. É, a grande maioria não faz. Então você vai ter que fazer se ele não fizer, né? Porque o polimento na mão dá trabalho, entre aspas, né? Ou seja, não vai ficar perfeito. Existe também, pessoal, a possibilidade de você usar a furadeira nos calibres 4,5 e 5,5. Vou mostrar pra vocês também, tá? Ó, é polir na mão. Tá vendo aqui? O importante é polir bem essa parte. Essa parte é o que é importante polir bem, tá? Essa aqui é mais estética mesmo, tá bom? Mas, nos 5,5 e 4,5 você pode fazer a seguinte configuração, ó. Coloca aqui. Segura. Segura. Pessoal, vocês estão vendo aqui? Ainda ficou bastante risco, né? Mas não tem problema, porque esse aqui vai ficar dentro da caravina, não vai aparecer. Tá bom? Se você quer uma perfeição, você pode usar uma lixa grossa primeiro, depois a lixa fina. Mas vocês podem ver que vocês estão vendo aqui o riscado do torno e tal, mas isso aqui não vai afetar em nada o desempenho. A gente vai passar só a oxidação a frio aqui, pra não enferrujar como tava enferrujado, ok? Limpa. Aqui é a oxidação original do cano, e aqui é onde a gente vai oxidar, tá? Faz mais uma limpeza com vinagre. Pra tirar toda a sujeira. Hum. Ok? Tá limpinho. Agora vamos à oxidação. Pessoal, geralmente eu recomendo você usar uma luva, tá? Use uma luva aí, porque isso aqui é corrosivo. Mas eu já tô tão acostumado que não vou ter tanta dificuldade assim não, tá? Pega um algodãozinho, ou pode ser um pano mesmo. Molha, passa assim, ó. Já começou a ficar escuro. Quanto mais você passar, mais escuro fica o cano. A oxidação. Ok? Geralmente, eu faço em todo o cano. Isso aqui é só pra vocês verem a oxidação original e a oxidação fria, tá? Galera, agora, espera um pouquinho, dois, três minutos e vamos lavar o cano, ok? Pessoal, depois que você passa o produto, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Já secou já. É três, quatro minutos e já secou. Ok? Aí você vem na água e retira esse excesso ali. Ó. Pessoal, vou dar uma dica bem bacana aqui pra vocês, pra limpar o cano internamente, tá? Usa vinagre. Vinagre, tampa a boca do cano com algodão e despeja vinagre aqui dentro até encher tudo, ó. Encheu. Deixa aproximadamente uns dez minutos, ok? Que vai tirar toda a sujeira. Eu tô segurando aqui, mas não precisa não, tá bom? Vou... Espejar aqui, ó. Saiu todo o vinagre. Ok? Pessoal, eu tenho isso aqui, isso aqui é a corda de limpeza. Você compra no Aliexpress pra todo tipo de calibre, tá? Quatro e meia até o nove. Coloca aqui na traseira. Esse cano já tá limpo, tá? Já só tô fazendo esse... Ó. Tirou aqui. Faz força. Essas cordas de limpeza... Ela tem umas escovas aqui, ó. No começo dela, umas escovas no começo. E a própria corda ela já limpa, tá? Mas se você quiser colocar o produto e tal, pode colocar também. Se quiser colocar vinagre, não tem problema. Ó. Pessoal puxar. Limpinho o cano tá por dentro. Vou ver se consigo focar aí pra vocês. Pessoal, o cano já tá feito a oxidação a frio. Já tá limpo por dentro, tá? Perfeito o cano pra você utilizar, ok? Bom, pessoal. Essa aqui é a Tiger. A Tiger do meu filho. E agora nós vamos fazer a substituição do cano. Todas as nossas armas são muito fáceis de fazer a substituição do cano. Principalmente essa que foi feita especialmente pra ele. Solto aqui o parafuso Allen aqui, ó. Esse aqui é o cano 4,5 que eu vou fazer a oxidação também. Tá aqui o cano 5,5 e vou colocar aqui. Ok. Todos os meus canos tem um batente aqui, ó. Tá vendo esse batentezinho? Supressor de ponta de cano. Ó, empurrei o cano aqui, ó. Deu batente. Tá vendo esse batente aqui? Coloquei o supressor. Deu batente. Só apertar aqui na lateral. Embaixo também. Vou fazer um teste prático aqui pra vocês. Peguei um slug de 36 grams. Primeiro estágio. Segundo estágio. Jumos pesados. Atire geralmente no segundo estágio, tá, pessoal? Prontinha. No 5,5. E agora vamos fazer a oxidação aqui no 4,5. Ó, pessoal. Fiz um polimento mal feito e fiz também a oxidação mal feita, tá? Mesmo assim ainda protege. Mas é só pra vocês verem a diferença de acabamento de um pro outro. Geralmente eu faço algum detalhe nos canos pra eu saber. Esse detalhe aqui, eu sei que esse cano é 4,5. Então eu não confundo com o 5,5 ou mesmo o 6,35 de longe. Eu vou saber que esse aqui é o 4,5, tá? Então, meus amigos, vamos aqui às conclusões finais. Se você não tem medo de sujar a mão, se você não tem medo de fazer os seus ajustes, você sempre vai ter uma arma de boa qualidade. No caso aqui nós temos a Tiger, que ela tem o cano 5,5, tem também o cano 4,5 e também tem o cano 6,35, tá bom? Essa é a Tiger do meu filho. Lembrando que eu só não fiz o do 6,35 porque ele já está oxidado, então eu não preciso fazer a oxidação novamente. Lembrando que o 6,35 eu não aconselho a usar a furadeira, tá? Porque a parede aqui ela é firme, você pode empenar aqui o rebaixo, tá bom? Então o 6,35 você vai ter que fazer na mão mesmo, como eu ensinei no começo lá. Você vai ter uma oxidação bem feita, vai ter produtos bem feitos, basta capricho, vontade, coragem e não pode ter medo de sujar a mão porque existe sabão e existe água pra lavar a mão, tá? Então pode ficar tranquilo que eu não tenho nenhum problema. Se vocês estão gostando desses vídeos de customização, deixa seu like aí por favor e também peçam mais vídeos que a gente vai fazer o vídeo de acordo com vocês pedirem. Vou fazer também como dar retoques em alumínio, tá? Que vocês vão gostar, vai ficar bem bacana, tá beleza? Quando você sabe fazer, com certeza você não tem medo de usar suas armas, nem de riscar porque você pode fazer como eu posso fazer nesse 4,6 aqui. uma nova reoxidação se eu quiser, tá? Mas aqui a oxidação, ela não ficou bem feita, mas ela vai sim proteger o campo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, beleza? Valeu, tchau! 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 Tchau!